Música Amanhã é feriado em todo o Brasil, dia da proclamação da República. Já na sexta-feira não haverá atendimento ao público, nas repartições estaduais e municipais. Com isso, muita gente já está de malas prontas para pegar a estrada. Porém, a polícia rodoviária alerta que em época de chuva a tensão na estrada deve ser redobrada. Em uma viagem com pista molhada, os riscos aumentam. Por isso, nesta operação Proclamação da República, a polícia rodoviária está divulgando orientações diferentes aos condutores que vão pegar a estrada. Nas situações de chuva, o que realmente o condutor tem que fazer é diminuir a velocidade. Porque em condições de chuva e na rodovia, o veículo se comporta de forma diferente. Reduzir essa velocidade em média 10%. Manter também um pouquinho maior a distância de segurança, para você ter uma margem aí, caso o carro venha a derrapar. Outro fato relevante é fazer a manutenção dos limpadores de para-brisa. No caso, para você não ter surpresas aí durante a estrada. Uma dica também é para aqueles carros que não possuem ar-condicionado, para evitar aquele embaçamento dos vidros na parte interior do veículo, é passar uma fina camada de detergente líquido. É bem pouquinho mesmo, não a quantidade para dar espuma, e sim só para ter aquele detergente no vidro para evitar o embaçamento. Outra orientação é sobre a calibragem dos pneus. A gente fala também para abaixar um pouquinho a calibragem dos pneus. O próprio manual do veículo, ele vem com essas situações aí, indicando qual a calibragem que deve ser feita nos pneus em caso de chuva. Isso aumenta um pouco mais a aderência dos pneus na pista molhada. Então sempre é viável olhar por essas situações aí, para ter uma viagem segura. E navio urbano, preocupação também. Porém, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de acidentes envolvendo motociclistas aumentou neste período de chuva. A água, ela leva aquela terra, aquele cascalho para o asfalto. E principalmente ali na curva, quando você for fazer qualquer curva, não vai ter aquela aderência normal, né, que seria. Então faça essas curvas, tenha maior cuidado na sua locomoção, dirija com mais prudência e que também mantenha a manutenção da sua moto em dias.